E vamos para a próxima luta, até 75 quilos, eu gostaria de chamar o atleta do corner azul, Eric Ferreira, CD, The Hex Team. E o seu adversário, o corner ferreiro, Marcos Vinicius, da equipe The Hex Team. E o seu adversário, Marcos Vinicius, da equipe The Hex Team. E o seu adversário, Marcos Vinicius, da equipe The Hex Team. E o seu adversário, Marcos Vinicius, da equipe The Hex Team. E o seu adversário, Marcos Vinicius, da equipe The Hex Team. Aplausos 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 Segundo round. 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 Segundo round.